Eu ia embora, todo mundo chorando na saída, eu tava de carro mesmo. Tchau, gente! Ah, lá pra cima todo mundo. Cara, você tá bem? Aí tem o pessoal do ambulatório. Você tá bem? Eu falei, lógico que eu tô. Não demora muito não, porque é nove horas que eu curti um dia ainda. Ele me avisou que eu tinha vindo de ontem, que você paga táxi pelo menos. Quando eu saio na portaria, vocês sabem do que eu tô falando? É um pasto. Eu parei naquela portaria, passei o portão, parei o carro, rolei pra aquele pasto e fiz uma pergunta. E daqui pra frente, meu Deus? Como vai ser? Eu vou falar pra minha família em casa que eu trabalho há 25 anos aqui e que agora eu não tenho emprego. Isso é fácil? Cheguei em casa, chamei a Josi primeiro, a minha esposa, falei, essa carta. Ela leu assim, falou assim, você foi demitido? A Maria, calma, calma lá. Eu falei, foi, hein? Ah, o quê? A Maria tá desempregada. Ela falou, não, eu já sabia que você ia viajar. Eu falei, como você sabia? Você não me avisou que eu tinha ido de táxi? Ela falou, não, não. Eu já tava orando, porque do jeito que você tava vivendo, ela não ia ter marido. Daqui 10 anos, você ia, hashtag, pra cima. Arrastou pra cima. Você ia passar daqui. Tô tranquilo, meu Deus vai cuidar. Chegou a filha mais velha, que é a mãe, que é a cópia. Olhou pra ele e falei, sério, pai? Falei, sério? Você não vai ficar malada? Que nada, pai. Aqui, o Deus tá cuidando. Se não der nada, ele vai vender água no cimado, o house. Olha o cartilheiro, pai. Coloca aquela praguinha assim, me ajuda a me livrar da minha sogra. Dois reais. Foi lá. Aí vem a Rebeca, que é o pai. Totalmente explosiva, sanguínea. Aí, quando eu mais contando pra ela, ela começou a chorar. Sério? Sério mesmo? Falei, sério? Quer dizer que vocês estão me informando que, a partir de hoje, eu vou me tornar pobre? Falei, não. Só tô te informando que você nunca foi rica. E eu falei, Deus, quase 20, quase no final de ano, falei, vou tirar umas férias até dezembro. Mas e a partir de janeiro? Como vai ser? Que não tem congresso, que não tem nada. E agora? No mesmo dia, a agenda de janeiro. Vá. Trinta dias de janeiro, 19 no congresso. Fevereiro, mais 18. Março, mais 19. Entendeu? E aí você vai. Vivendo o quê? Aquilo que Sansão poderia ter vivido. O projeto de Deus é perfeito. É perfeito. É perfeito. Glória a Deus. Graças a Deus, levanta a mão. Quer ser essa palavra? Você é chamado, você é escolhido. Deus tem um propósito grande na sua vida. Ele sempre orou pra você, desde o ventre da tua mãe, e disse, escolhi pra algo extraordinário. Você foi chamado pra fazer a diferença. Por isso, não se ache alto o suficiente. Não brinque com o perigo. Ouça os conselhos. Não deixe com que as coisas lá de fora venham te contaminar. Mas siga no propósito que Deus te chamou. Por quê? Porque você pode até se desanimar. Mas a graça de Jesus é suficiente. E eu perdi. Juízes?